Olha só galera, isso aqui é um pequeno cantinho aqui em Ipanema, tem uma final da rua, aqui vão construir um condomínio, então as cadelas estão aí, mas aí tá, tem uma, o pessoal vem pra casa, às vezes de tarde, tinha uma área de lazer, mas pra que isso aqui, olha só, isso aqui não tem a ver com político, com nada, né? Isso aqui, as pessoas que vem aqui largam aqui as coisas, olha aí, olha só, tudo aqui é tirado no cordão, olha aí, uma pracinha cara, que as pessoas vêm pra curtir, pra se divertir, olha isso aí, qual é a necessidade? O cara joga uma garrafa de aquilo ali, sei lá, de água, acho, aqui uma de cerveja, papel, muito papel, né? Carteira de cigarro, papel e mais papel pra tudo que é lado, papelão, papelão, cara, então é isso, né? Pra que, olha ali, ó, lugar tão bacana, né? Pra que esse monte imundice, né? Assuma a sua cidade, você é o verdadeiro responsável por ela, é isso aí, cara.